Olá meus queridos, salve a Maria Santíssima e Valeno São José. Hoje é dia 24 de novembro e nós seguimos juntos aqui no nosso projeto Leitura Orante da Palavra do Senhor, acompanhando a leitura bíblica e deixando que o Senhor fale ao nosso coração. Agradeço a tua presença aqui e que nós possamos através desta Palavra do Senhor ouvir, deixar que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Nós seguimos hoje com a carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículos do 16 ao 18. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Mas não. Eles aspiravam a uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso, Deus não se dedigna de ser chamado o seu Deus de fato, se ele se lhes preparou uma cidade. Foi pela sua fé que Abraão, submetido à prova, ofereceu Isaac, seu único filho. Depois de ter recebido a promessa e ouvido as palavras, uma posteridade com o teu nome se terá dada em Isaac. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui o texto fala daquela passagem maravilhosa, né, lindíssima, emocionante, da vontade de chorar quando a gente lembra, né? Deus prometeu Isaac para Abraão e disse para ele, através de Isaac você vai ter uma posteridade imensa. Abraão acreditou, Isaac nasceu. E quando Isaac ainda era pequeno, Deus pede o sacrifício de Isaac. Abraão com muita tristeza, mas também com muita fé e obedecendo a Deus, porque ele sabia quem era o Deus que estava lhe pedindo tamanho sacrifício, foi com seu filho para o sacrifício. E ele estava disposto a sacrificar a vida de Isaac. Ele amava Isaac. Ele tinha a promessa que era através de Isaac que a sua descendência seria, né, perpetuada. Mas se Deus estava lhe pedindo seu filho, quem era ele para dizer não a Deus? Assim também comigo e com você. Amado e amada, quantas e quantas vezes Deus lhe pediu algo. Quem somos nós para negar algo para Deus? Quem somos nós? Que nós possamos oferecer os nossos Isaacs para o Senhor. Talvez o seu Isaac seja algo que você esteja tão apegado e que você não queira se desapegar. Mas é preciso para que Deus possa agir. Talvez o seu Isaac seja uma situação na tua vida que você não consegue sair dela, uma situação de pecado. Talvez o seu Isaac seja algo que você coloca no teu coração, dentro dele, um lugar de Deus. Deus quer esse lugar para ele. E ele te pede para você hoje sacrificar o seu Isaac. Então, cumpra aquilo que o Senhor lhe pede e saiba que se é Deus que está te pedindo, é para o seu bem. Quem somos nós para negar alguma coisa para Deus? Vamos terminar rezando? Obrigado, meu pai, por esta palavra tão linda, que nos lembra que Abraão foi fiel, mesmo quando o Senhor lhe pediu a vida do seu próprio Filho único, aquele que lhe daria a posteridade. Obrigado, Senhor, por este exemplo maravilhoso de fé. Ajudai-nos também a confiar em ti, mesmo quando a gente não compreenda, mas que seja sempre feita a sua vontade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.